Joga a lupa na cara e desce o morro na garupa morena Bandida que se amarra no piloto, não foge do problema Ela grita, mozão, acelera, por que os cara tá vindo na bota Calma aí, bandida, desestressa, que na curva essa beleza capota Na madruga quando o baile rola, os robôs vai chamando atenção Se vir vai dar de cara com a porta, tudo em cima com a militação Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Joga a lupa na cara e desce o morro Na garupa morena Bandida que se amarra no piloto, não foge do problema Ela grita, a mãozinha, acelera A boca os cara tá vindo na bota Calma aí, bandida, desestressa, que na curva essa beleza capota Na madruga quando o baile rola, os robôs vai chamando atenção Se vir vai dar de cara com a porta, tudo em cima com a militação Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Rei das fuga, na madruga os menina acelera E no baile de rua nós faz a bagunça, acende os piscaleta Ela grita, a mãozinha, acelera A boca os cara tá vindo na bota Calma aí, bandida, desestressa, que na curva essa beleza capota Na madruga quando o baile rola, os robôs vai chamando atenção